Os dirigentes e líderes de partidos do Centrão admitem que o cenário para o futuro da economia é pessimista e apontam dificuldades para alavancar a popularidade de Jair Bolsonaro. O pensamento foi externado por políticos de PP, PL, DEM e Republicanos após a divulgação do PIB no segundo trimestre, que ficou estável com um leve recuo de 0,1%. Em contraposição, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que prefere o otimismo e está confiante na recuperação econômica. O presidente licenciado do Progressista aposta na reformulação do Bolsa Família e na inauguração de obras em 2022 como vitrines na campanha de Bolsonaro à reeleição. Na terça-feira, o governo mandou ao Congresso um orçamento enxuto, sem aumento no programa social nem espaço fiscal para os ministérios. Pois é, Fábio, você vê que o presidente licenciado do Progressistas, o Ciro Nogueira, alvo de cinco investigações e que mesmo assim foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil pelo Jair Bolsonaro, está apostando na reformulação do Bolsa Família, como eu estava dizendo no bloco anterior. Agora, em relação aos líderes do Centrão, como ele, admitirem que o cenário para o futuro da economia é pessimista, não tem outro jeito de se ter essa perspectiva sobre o que vai acontecer lá na frente. Você teve essa divulgação do PIB no segundo trimestre, leve recuo de 0,1%. Quem viu a lista e que circulou muito nas redes sociais, inclusive nesses dias de variação do PIB em relação ao trimestre anterior em porcentagem entre os diversos países do mundo, está vendo que o Brasil está lá embaixo. E todos esses países, Portugal, Reino Unido, Áustria, Letônia, Israel, Holanda, Espanha, Dinamarca, Polônia, Finlândia, Romênia, Hungria, Alemanha, Estados Unidos, México, Bélgica, Indonésia, China, Eslováquia, Itália, Noruega, Chile, França, Suécia, Coreia do Sul, República Tcheca, Canadá, Lituânia e Japão, todos passaram pela pandemia. Todos tiveram uma variação do PIB em relação ao trimestre anterior maior do que o Brasil, ao começar Portugal, que teve 4,9%. O Brasil, menos 0,1%. Então ele aparece lá embaixo. Eu falei o Japão por último, 0,30%. O Brasil, menos 0,1%. E o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes estão lá, como sempre, terceirizando a culpa. Pela própria incompetência. Eles abandonaram, evidentemente, a agenda liberal, a das reformas, que está chegando muito atrasada e completamente deturpada. A gente está lidando aí com reforma tributária, que prega o aumento de impostos, que está querendo tributar dividendos. Tem até uns pseudo-liberais aí que estão reclamando. E, ai, mas o Paulo Guedes, um liberal clássico. É a turma que... Bolsonaro está junto com o PT na sabotagem do combate à corrupção. Para eles está tudo bem. Na frente, ampla pela impunidade no Congresso, aprovando aquele monte de jabuti, nomeando Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Está tudo bem. Distribuindo cargos para os acusados por corrupção e para os seus apaniguados no Estado inchado brasileiro, que, obviamente, também ajuda a dissuadir a privatização prometida para gerar mais eficiência no serviço entregue à sociedade. Para eles está tudo bem. Agora começa a tributar dividendos, aí atrapalha os negócios. Aí, ai, não esperava isso. Ai, que decepção com o Paulo Guedes, o liberal de Taubaté. Então, você teve também a aposta no dólar alto e tal, que está se revelando um problema. Você tem aí os insumos em dólar, e aí você atrapalha, gerando muito mais crise. Então, o Centrão sabe que tudo isso está acontecendo e ele está admitindo. Mas, parece que ele fica esperando um pretexto maior para chutar o Bolsonaro. E, obviamente, ele sabe que, enquanto o Lula estiver bem na pesquisa, ele pode migrar para o Lula sem problema nenhum, porque sobrevive disso, toma lá da cá. O que eles querem impedir é uma candidatura de um Sérgio Moro, de alguém. E eles estão tentando lá fazer aquele golpe para impedir magistrados, se candidatar, de alguém que não compactue com todos esses procedimentos que Lula e Bolsonaro, com os quais Lula e Bolsonaro compactuam. Então, parece que o Centrão está cantando me dê motivo para ir embora.